Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre a morte de Genival Lacerda, ícone do forró que faleceu em 2021 aos 89 anos de idade. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Na madrugada do dia 7 de janeiro de 2021, o forró perdeu um de seus maiores ícones. O cantor e compositor Genival Lacerda, aos 89 anos, morreu em decorrência da Covid-19. Na época, Genival estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital da Unimed no Recife desde o final de novembro daquele ano. Nascido em Campina Grande no ano de 1931, cidade que é considerada a capital do forró na Paraíba, Genival Lacerda foi autor de sucessos como Severina Chique Chique, Quem É Esse Jegue e Radinho de Pilha. Em meio a cerca de 70 discos lançados por ele. O primeiro deles foi gravado em 1955, quando ele já havia se mudado para o Pernambuco. Incentivado por seu cunhado, o músico Jackson do Pandeiro, Lacerda se mudou para o Rio de Janeiro em 1964, onde ele trabalhou em algumas casas de forró. O salto na carreira só veio em 1975, quando ele lançou a música Severina Chique Chique, famosa pelo verso Ele Tá de Olho na Boutique dela, feita em parceria com João Gonçalves. O disco vendeu cerca de 800 mil cópias. Em maio de 2020, antes de ser contaminado pelo coronavírus, o músico já havia sofrido um acidente vascular cerebral. Em seus dias finais, Genival Lacerda apresentou uma piora em seu quadro de saúde, a ponto da família usar as redes sociais para pedir que as pessoas doassem sangue para ajudar. Felizmente, Genival Lacerda foi uma das muitas pessoas que perderam suas vidas para o Covid-19. Com certeza foi um dos grandes artistas da música brasileira e deixou muitas saudades. Para mais vídeos como esse, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.